família começando aqui fazer uma cocada do ano que vai fazer ele colocou na panela duas xícaras de açúcar para derreter fazer uma caldinha né de açúcar aqui tem um coco né médio inteiro e mais um pequeno tá no total um coco e meio ralado gente a suca já dourou né bem douradinho agora vai fazer o próximo passo ele colocou 2 xícaras 2 xícaras de água e jogou o coco na calda olha gente chegou aqui dentro uma caixa de vidro de condensado é uma cocada cremosa a moda bruno a gente vai dar certo não sei olha gente que delícia ficou muito bom olha isso cara uma delícia cocadinha preta cara muito bom eu amo demais todos que eu gosto né mas essa daqui é a melhor comprava sempre nas festas juninas né quando eu ia naquela festa de rua né comprava sempre comprava ai muito bom gente ó deu certo hein gente olha isso passou algumas horas as duas horas cara tá muito bom ó a textura dele a textura tá muito bom cara muito bom mesmo ficou assim superou né as expectativas da gente ó ele acho que dá errado mas olha bem cremoso gente olha isso e aqui um pouquinho vocês verem ó tá vendo que esse ponto aqui olha bem cremoso ó maravilbão e e aqui olha bruno já tirou pedacinho vai para o Douglas né olha isso gente que bonito que lindo façam aí porque vale a pena muito bom mesmo depois de almoço um docinho esse aqui né uma sobremesa dessa ai meu deus de céu surreal de bom olha aí